Música Oi gente, tudo bom? Estamos começando mais um Domingudo Especial E eu queria dizer pra você que se você quiser que eu convide alguém para participar Desses Domingudos Especiais, você pode deixar aqui nos comentários pra mim Eu entro em contato com a pessoa, se vocês quiserem, podem convidar as pessoas a assistirem esse vídeo também E convidarem as pessoas a participarem desse vídeo, certo? É só deixar aqui embaixo nos comentários e eu vou arranjar tudo pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o Domingo de hoje A convidada de hoje, ela é uma estrela da sorte, digamos assim Pra quem conhece, a Josi do canal Luck Stars Eu nem vou me atrever a falar o sobrenome dela Eu vou deixar que ela se apresente pra você, que caso ainda não conheça, ok? Oi Josi! Oi Vanessa! Obrigada pelo convite, eu fico muito honrada E eu quero dizer que então meu nome é Josi Darius Bach É um pouquinho difícil de falar, mas nem tanto assim, vai, fala a verdade E o meu canal, ele é o Super Luck Stars no Youtube e Luck Stars by Josi é o blog É um pouquinho, é uma rede social, na verdade, de cada nome Porque a pessoa foi adaptando, sabe como é que é, né? De qualquer forma, eu vou deixar todos os links dela aqui embaixo no vídeo pra você acessar Então não tem problema, não precisa anotar nada, tá tudo aqui embaixo, é só clicar nos links, tá? E o que que vamos falar hoje? Eu andei conversando com a Josi, assim, eu conheço a Josi faz um tempo já E muitas das vezes, das vezes que a gente conversava, ela sempre me falava Como que eu falava, porque ela se considera uma pessoa muito tímida Então a gente conversava muito sobre timidez E eu até queria perguntar, o assunto de hoje vai ser sobre timidez Porque quando a gente vê a Josi nos vídeos A gente não consegue achar que ela seja uma pessoa tímida Eu queria que você explicasse um pouco Como que você faz pra driblar essa sua timidez e conseguir fazer as coisas Olha Vanessa, pra falar a verdade Eu, por exemplo, agora eu tô suando nas mãos Eu tô, assim, tremendo Eu pensei várias vezes, ai, eu vou desistir, vou desistir, vou desistir de gravar Porque é a primeira vez que eu faço isso com alguém Mas eu pensei, não, eu tenho que enfrentar Então eu sempre tento enfrentar os meus medos E não é fácil, claro que não é fácil Mas é como se eu colocasse uma carapuça E eu tento agir o mais natural possível Mas quem assistiu os meus primeiros vídeos percebe que eu não sou nada natural Nos primeiros vídeos E com o tempo isso foi melhorando, como todo mundo E eu não sei, eu não sei dizer Eu acho que na verdade eu coloco aquele personagem assim E penso, eu tenho que fazer e é o que eu tento fazer Mas sempre Mas na sua vida, assim, na vida real, digamos assim Porque pra mim o YouTube, pra mim, é vida real Porque a gente mostra exatamente aquilo que a gente faz É tudo praticamente no mesmo tempo, né? Porque agora tem Snapchat, tem todas essas redes que a gente tá sempre E eu acho que, pra mim, no caso, conversar com a câmera É uma coisa muito simples É uma coisa muito fácil Talvez pela minha formação Agora, você acha que o fato de você Pelo fato de você ser tímida O conversar com a câmera Te inibe dessa timidez Te deixa mais tranquila Porque você não tem uma pessoa do seu lado Você tá conversando com ninguém Se você parar pra pensar, né? Fisicamente, tem um monte de gente assistindo, óbvio Mas não tem ninguém te vendo Você acha que isso é mais fácil? E como que você faz pra driblar essa sua timidez Nas ruas, por exemplo? Bom, eu vou começar pela última Porque eu já esqueci da primeira Porque a pessoa fica nervosa Adoro, Zé Não é assim Nas ruas, eu simplesmente Principalmente eu pego o telefone Eu olho pro telefone E esqueço do resto Que tá em volta Porque senão não dá certo Então eu esqueço Eu converso com quem tá ali na minha frente Como se fosse Eu tô conversando com o meu espelho Na verdade E com as minhas amigas imaginárias Mas não como se você estivesse filmando nada Como você se comporta com a sociedade Sendo tímida? É isso que, na verdade, eu queria saber É muito complicado Porque, geralmente, eu tenho um gancho Eu sempre tenho uma pessoa desinibida do meu lado Aí o que acontece? Eu me escoro nela E quando eu pego confiança no assunto Ou no lugar que eu tô Ou com as pessoas que eu tô em volta Aí eu vou no embalo E aí ninguém diz Muita gente já falou assim Josi, para, tu é tímida Da onde? Eu sou muito tímida Só que eu entro naquela E eu consigo disfarçar muito bem Não é que eu esteja sendo Eu estou fingindo Não é isso É natural meu É o meu jeito assim Só que é assim que funciona Eu sempre pego alguém mais Explosivo Assim, não explosivo Mas alguém mais Desinibido, digamos assim Desinibido, exato Então você acha que Uma boa dica Pra quem tem timidez Sofre de timidez É tentar se relacionar Com pessoas que sejam Desinibidas Que sejam mais fáceis De se relacionar com Tentar ser amigo Ou sair com esse tipo de pessoa Pra que a pessoa possa Se introduzir na sociedade Digamos assim Conseguir se relacionar melhor Com as pessoas Com certeza Porque tu vai aprendendo A como reagir em certas situações Tu aprende muito Com uma pessoa dessas do teu lado Eu até fiz um vídeo uma vez Sobre isso De como se comportar Pra driblar assim A timidez E como eu deveria de ser Mas eu não sou nada aquilo Do que eu falei no vídeo Mas eu gostaria de ser Daquele jeito Porque eu acho que É o meu maior truque Assim, na verdade Eu tô pensando nisso agora Eu nunca tinha me tocado De me tocar mesmo Sobre me escorar em alguém Mas Mas assim Menos tímido Né? Mas Eu acho que é isso Ai, eu tô nervosa, Vanessa Não fica nervosa Gente Até esqueci a outra pergunta Que eu tinha te perguntado Você acha que O fato de você conversar com a câmera No caso, então Te bloqueia De você tentar se desinibir Porque você não tem Teoricamente Ninguém do seu lado Você tá sozinho Com a câmera Né? Você sabe que Muitos atores Viraram atores Depois que entraram Em cursos de teatro Porque eram muito tímidos Então eles foram Para os cursos de teatro Para tentar se soltar Para tentar se desinibir E acabaram virando Grandes atores Então Isso acontece muito Entre os tímidos Você Que é uma pessoa tímida É Tente Eu esqueci até a palavra É Absorver Isso que a Josi falou Procure criar um laço Ter algum amigo Que seja um pouco mais Desinibido do que você E que possa te introduzir Não é Que foi? Que possa te introduzir Né? Nos grupinhos E tal Porque eu sou uma pessoa Totalmente despachada Digamos assim Eu consigo Mas Quando eu tenho certeza Quando eu Conheço bem as pessoas E quando eu tenho certeza Que as pessoas Já me conhecem Por quê? Tem duas coisas Quando você é muito tímido Às vezes você até tem vantagens Do que uma pessoa Que é super expansiva Eu não sei se é expansiva a palavra É Que se expressa muito Porque às vezes As pessoas que falam muito Que se expressam muito Que tá super querendo falar Ela também é mal vista Porque ela pode ser vista Como Ai, tá se achando Ai, nossa Que não sei o quê Então Também não é Não é super bom Eu acho que a gente Tem que ter uma medida Eu acho que isso Que você falou Da timidez De a gente Poder se escorar Digamos assim Em alguém Que seja um pouco Mais Menos tímido Mais descontraído Mais descontraído Que você É uma boa E eu não deixei você Responder o negócio Da câmera Você acha que o fato De você conversar Com a câmera Não acaba te bloqueando Para você tentar se desinibir? Eu acho que eu já acostumei Para falar a verdade Porque dependendo do assunto Até hoje Eu fico nervosa Quando eu tô sozinha Falando com a câmera Quando é um assunto mais sério Alguma coisa assim Eu fico nervosa Mas Principalmente Quando eu tô com o celular Fazendo aqueles vlogs Assim Com o celular Para mim é muito mais fácil Porque é como se eu estivesse Realmente conversando Com uma amiga Mostrando alguma coisa Para minha amiga Que eu vou postar o vídeo depois Então nessa parte Assim eu já superei Muito até E hoje em dia Eu acho até que eu faço natural Então aí você não acha Que de repente Quando você for sair Para conhecer alguém Conversar nos grupos de amigos Você não pode colocar Na sua cabeça Que você está conversando Com o seu celular Mas Tentar se entrosar melhor Nas rodas de amigos Eu não sei Porque a situação é diferente Quando eu não conheço a pessoa Quando eu não conheço Eu não conheço o lugar E as situações Eu fico só observando Eu observo Até eu começar A me introduzir no lugar Sabe Eu Na verdade Quando Entrando assim Da pessoa Quando ela é mais despachada Eu faço do limão Uma limonada Né Depois que eu percebo Que a pessoa é daquele jeito Que eu já estou do lado dela Assim Aí daqui a pouco Eu já estou fazendo festa Com ela Eu faço coisas Que nem eu acredito Que eu faria Mas é o meu jeito Eu sou assim Eu sou alegre Eu sou espontânea Eu gosto de fazer festa Eu gosto de fazer festa Só que eu tenho que ver Como que está o campo Primeiro Para ver se eu posso Fazer aquilo E quando eu percebo Que sim Está liberado Alguém já fez Então eu posso ir atrás E fazer também Então você não acha que na verdade Não é timidez É um pouco de insegurança De se relacionar com as pessoas Porque eu acho que no caso Seria mais insegurança Em ser aceita De repente Mas eu acho que quem é tímido Sempre tem um pouco De insegurança É verdade Sempre tem Eu não sei gente Por isso que eu trago Pessoas diferentes Porque é um tipo de situação Que eu não vivo Porque eu tenho facilidade Em me relacionar com as pessoas Muitas vezes as pessoas Não entendem o meu jeito Mas elas precisam me conhecer primeiro Para elas entenderem Que eu sou legal Entendeu Eu sou legal A minha mãe acha Eu sou legal De vez em quando As pessoas não entendem Sabe Se você não me conhece Realmente As vezes as pessoas Não me entendem muito bem A mesma coisa A pessoa tímida Eu acho que a gente Se a gente for aproveitar Tudo isso que a gente está falando A gente vai cair no respeito Eu acho que antes De a gente julgar Qualquer tipo de pessoa Qualquer pensamento Qualquer coisa A gente tem que respeitar O próximo E tentar compreender E entender o porquê Da pessoa é assim Porque nunca As pessoas vão ser Como a gente Certo Eu acho que cada um Tem um jeito de ser Então a gente tem que saber Respeitar E aquilo que você falou Aproveitar Tirar vantagem De pessoas Que tem características Que te interessem Para poder Aproveitar Como eu falei Para poder aproveitar Pessoas que tem características Que te interessam Para se desenvolver Nesse lado Ser o seu Que é mais deficiente No caso Digamos assim Não que seja um problema Porque eu acho Que todo mundo Tem direito De As pessoas Precisam ser diferentes E o que a gente Mas às vezes Dependendo do grau Da dificuldade Da timidez Se torna um problema Porque a pessoa Perde oportunidades Por causa disso É verdade E o que a gente Pode então sugerir Para as pessoas Olha eu acho Que além de tu ter Sempre uma amiga Mais assim Ou que já conhece As pessoas Que possa sempre Te introduzir No grupo A pessoa pode até Não ser mais Desinibida Que você Mas Desde que ela conheça E ao menos Ela vai te introduzindo Naquele grupo E tu vai conhecendo Eu acho que uma das coisas Muito importantes da vida É Conhecer pessoas Com influência Para tudo Para negócio Para tudo E E é complicado Assim O que eu posso falar É complicado Porque cada situação É única Sabe Então é difícil Dizer uma fórmula Assim De como a pessoa Poderia fazer Eu acho que Mas é isso Assim Tentar Tentar Não deixar a timidez Te manipular E fazer de tudo Para colocar Essa pessoa Legal Que você é Porque você é legal Com certeza Você é legal Para você E para as pessoas Do teu grupo Ou da tua família Então é legal Então tentar Colocar essa pessoa Para fora Tentar É o máximo Que tu pode fazer Você falou Você falou uma coisa No começo Que você já superou Você falou no começo Que você já superou Que é uma questão De superação Eu acho que é isso Você acreditar No seu potencial Acreditar que você pode E que não deixar Com que a timidez Te bloqueia Te bloqueia Te impeça Te impeça De fazer coisas Na sua vida É complicado É difícil Se você precisar Você pode pedir ajuda Para alguém Ou até mesmo Um amigo seu Que está do seu lado Peça que ele te ajude Explica a situação Olha eu sou um pouco tímida Eu não consigo muito Me entrosar Você pode me ajudar Gente Não tenha vergonha De pedir ajuda Nunca Porque eu acho Que ninguém faz nada Sozinho A gente sempre depende De alguém Para qualquer coisa Nessa vida Até para fazer filho Precisa de alguém Não é mesmo? Né? Tá bom? Mas é verdade É verdade É isso Concordo 100% Espero que vocês tenham gostado Do domingo de hoje Eu queria agradecer demais Josi Eu acho que É muito importante A gente ter Pessoas diferentes Participando Porque são pensamentos diferentes Histórias diferentes Vidas diferentes Eu queria te agradecer Mais uma vez Vou dizer que os links dela Todos estão aqui embaixo Para vocês Se vocês quiserem visitar O canal da Josi Ela mora aqui nos Estados Unidos Também Ela mora aqui nos Estados Unidos Também Que mais que eu ia falar E é isso Gente Você quer falar alguma coisa Deixar seu beijo E a gente vai se despedir Não Eu só quero agradecer Então para todo mundo Que está assistindo Obrigada Vanessa Mais uma vez Pelo convite E pessoal Vamos Não vamos deixar A timidez Tomar conta Do nosso ser Não podemos Porque isso Incomoda Ao menos a mim E a gente perde Perde muita oportunidade Por causa disso Vamos tentar superar isso Valeu Muito obrigada Ok A gente se vê em breve Então Beijo Tchau Beijo Beijo Tchau 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 Obrigado.